É muito bom para mim chegar até você através da TV Sudeste, canal 17, sobre a direção do meu amigo Fabiano, que tem feito um trabalho com muita dedicação em nossas vidas, um trabalho com muito carinho, que Deus possa abençoar a vida dele. A Bíblia fala para mim e para você uma palavra linda, uma palavra maravilhosa, por que a palavra de Deus? A palavra de Deus realmente conduz eu e você a situações que muitas das vezes a gente depois fica surpreso com o que Deus faz através da palavra dele, na minha e na sua vida. Salmo 27, o versículo 14. Espera no Senhor. A palavra de Deus para mim e para você é um convite para que nós precisamos esperar no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, você não sabe qual é a minha necessidade, mas o mais importante é que Deus convida eu e você através da sua palavra no Salmo 27, no versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando. Quero agradecer que você permitiu chegar até você através dessa palavra, palavra de Deus, palavra forte, palavra que traz para mim e para você um refrigério. Obrigado pelo carinho, forte abraço e Deus é fiel.